Música 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 E aqui nós registramos uma estrela que brilha, música, sucesso do nosso querido cantor, que faz alegria nossa de noite e de dia porque ele é Pedro Garcia e dizer que Pedro Garcia está ao lado de um homem que de salgado só tem a sua origem porque Virgílio realmente faz a diferença, hein? Obrigado E pra registrar hoje, dia 21 de agosto de 2017 Não, agosto de... Música É por isso que eu falei Música 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 Música